Música Que mais um vídeo para o canal, dessa vez do Austin Ears Home Island Que é um jogo aqui de sobrevivência na ilha, isso mesmo, na zona do mar Então eu vou estar trazendo esse jogo aqui pra vocês, o link do jogo vai estar aqui na descrição E esse é o menino do jogo, eu dei uma configurada bacana aqui Opa, aqui ó, dei uma configurada bacana, coloquei os gráficos bem aí pra vocês estarem vendo como é que é o jogo Então vamos estar clicando aqui em um novo jogo pra mim estar mostrando Ele tem a linguagem aí de Portugal, então é a mesma coisa que brasileira, né Então a gente já sai aqui ó, e já vai passar um avião aqui em cima, vamos esperar o avião passar Cadê o avião? Daqui a pouco passa o avião ali ó, o avião chegando ó Se eu não sei direito, ele deve largar alguma coisa rapaziada Olha ó, vocês estão vendo? Ele larga ali uma caixa ó Só que demora isso pra cair, pelo que eu vi Vocês estão vendo? Vai cair bem aqui em cima Essa caixa, será que vamos esperar cair? A gente tem que esperar cair, né Que ali dentro tem bastante itens, então vai cair por aqui ó Pera aí Bem aqui vai cair essas caixas Eu não sabia, eu sabia quase certo que caiu alguma coisa daquele avião Porque isso, eu jogo Rust no PC e também alguns outros jogos Tem esse sistema que tem uma parte do dia que cai esse spawn de itens aí Que é o ar drop, né Que é o avião no ar ali e dá o drop de itens Vamos esperar cair isso aí e a gente já consegue iniciar umas coisas Então, o que você vai fazer quando iniciar o jogo? Primeiro baixa, é claro Então espera cair isso aqui no chão Demora um pouquinho e a gente já tem uma faquinha e um café aqui ó No inventário, deixa eu mostrar o inventário aqui pra vocês ó Tem uma faca, um café Olha ó, aqui a gente tem aqui as nossas habilidades E aqui o sistema de craft aqui ó Artesanato, né Então vamos tá fechando aqui Vai tá caindo o kit ó Aí ó, caiu Agora pra abrir ele ó Eu não sei como é que abre isso aqui, deixa eu ver Eu acho que é aqui ó Abriu? Então pra você abrir o drop é bem simples Basta você clicar apenas uma vez aqui em cima ó Clicou uma vez E o que que tem aqui ó Tem munição de coach Garrafa de água, ótimo Comida enlatada E umas sementes de milho que nós podemos tá plantando Pra fazer uma pipoquinha aqui, né Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, tirar daqui ó Apenas água E a comida dá pra deixar aqui ó Também E vamos colocar uma faquinha aqui Eu precisava mesmo de abrigo No início, vocês podem ver que tá chovendo Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá chovendo aqui ó Eu vou dar uma olhadinha naquele barco Pra ver se não tem nada Ó, pode ver que ali tô perdendo Tô com dois mil e oitocentos e noventa e nove Tá descendo a minha umidade, né Tá descendo a minha Digamos que, como é que é Eu tava frio Não, como é que é Como é que eu digo Eu tava quentinho Tava com a roupa seca E agora tá Digamos que Está aí agora Se molhando Será que tem alguma coisa por aqui? Tinha que ter alguma coisa nesse barco, né? Ah, aqui o Islant Lost Islant Ah, tem mais ilhas Digamos, ó Será que a gente consegue Estar pulando aqui Andando? Ó, dá pra subir aqui em cima Não sei Agora como é que faz Pra nós estar andando Não sei se dá pra andar Comente se você já jogou Se dá pra andar Digamos que aqui é só mesmo O mapa, né? Ó Você deve salvar o jogo Em qualquer Ah Vamos Aqui, ó Salvar jogo Aqui Salvar jogo Tá salvo Então vamos clicar aqui, ó E vamos Lost Islant E a gente vai viajar Pra uma outra ilha agora, ó Agora uma ilha diferente Digamos que aqui Tá nosso barquinho A gente vai viajando Para a ilha Digamos que a gente Tá sobrevivendo E aqui já tem uma casinha, cara Que coisa bacana Esse jogo Gostei demais Ele pesa 80 MB Bem nevinho E é gratuitamente Aí na Google Play Vamos pular aqui Ó, digamos que aqui já tem mais itens, né? Ó Aqui, ó Pedra Então, pessoal Se esse vídeo pegar 1500 likes Eu vou estar fazendo uma série aqui do jogo Jogando o jogo Construindo casas Então já vamos aqui no inventário E já vamos passar pra cá, ó Ah, vamos botar aqui em cima, né? 4 Gasolina Não é Mede um gas... É Isso Aqui E pistola Munição pra arma Ok Vamos fechar aqui, ó Deixa eu ver se tem mais coisa Vamos fechar esse Será que tem mais coisa por aqui? Eu acho que não, né? Nessa casinha Ah, tem mais um local aqui Pra nós estar pegando Vamos clicar aqui Nossa, mais coisas Ótimo Temos duas machadinhas aqui, ó Não, isso aqui é diferente, né? Ou não tem mais... Ah, isso aí Vamos abrir aqui nosso inventário E já vamos pra cá, ó Garrafa de água Não, isso é igual É igual Então 5 comidas Mais pistola Um aqui E 2 tubos de gasolina Ah, não, vai? É, tem que ser em slot separado Então Ótima viagem que a gente fez, né? Opa Clicar aqui novamente Tô me aprendendo ainda Já sei umas coisinhas E já posso ensinar a rapaziada Quando iniciar o jogo O que tem que tá fazendo, ó Então aqui tem uma casinha Vamos salvar o jogo, né? Lembrando sempre salvar o jogo Salvar jogo Sim Vamos dar uma olhadinha por aqui, ó Como vocês viram, tem em casa Mas se cuidar pra não morrer mesmo, né? Senão é muito ruim Ali o que que tem ali em cima? Já tem um local ou é um animal? Vamos dar uma olhadinha o que que é ali em cima, né? Pode ser algum local onde a gente pode estar pegando alguma coisa Ou é animal Não, é uma pedra, né? Então é rock Vamos selecionar aqui, ó Três terras é adicionado no seu inventário Ah, quatro argila Ah, já tá pegando as coisas dos itens Então vamos pegar mais aqui, ó Com as terras Vamos pegando aí, ó Já acabou aqui Então vamos tá ajeitando a câmera aqui E vamos tá vendo como é que está as coisas por aqui, ó Cuidar pra nenhum animal nos atacar Ficar sempre atento 24 horas E eu acho que já dá pra tá voltando Digamos assim Eu gostei dessa ilha Porque se eu precisar de abrigo Alguma coisa Porque tá chovendo Porque tá chovendo agora Eu tô com um pouco Ali tá com Não é insolação que se chama Mas é umidade, né? Eu acho que agora é certo Que eu falei umidade Que tem a casinha ali Eu vou tá indo a outra ilha Vamos dar uma olhadinha como é que é a outra ilha Tomara que seja boa sim Bastante itens Daí se vocês querem Mais o próximo episódio Eu irei tá explorando mais ainda o jogo E a gente pode estar aí fazendo uma série muito bacana Lembrando do... Lembrando Às 11h30 saiu um vídeo aí Muito bacana Do Brasil Truck Simulator Então vamos clicar aqui, ó Vamos Island Ah, você precisa ter Inventar Duas garrafas de água E duas carnes congeladas Ou Dois cafés pra viajar Eu tenho um café apenas pra viajar Então a gente vai morar nessa ilha Pra mim poder viajar Então a gente vai ter que ir atrás dos itens Então pessoal Vou tá finalizando esse vídeo por aqui Se vocês querem a continuação desse vídeo Deixa aqui nos comentários Que o Irei tá trazendo A continuação Ou até mesmo uma série Eu encontrei esse jogo No canal do Gilson Acho que é assim o nome O canal dele vai tá aqui na descrição Então dá uma passada lá E se inscreva no canal dele Ok? Então muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo E se gostou Não se esqueça de deixar mesmo Gostei E tchau 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 Tchau